Aí só esse barulhinho, nem um PCD. Corre, velho! Faz som aí, velho! Faz som aí, velho! Não vacinou, não! Aí! Não corre o chão, não corre o chão, não corre o chão, não corre o chão! Não, não corre o chão, não corre o chão! Ele já ouve, foda! Imita o chão dele, imita o chão dele, cara! Não, cara, imita aí, como é que ele faz a cara dele, o que ele faz? Como é que ele faz? O que ele faz? O que ele faz? Nedo, cara, o que ele fala? O que ele fala? Não, você vai lá fora! Eu não entendo, eu não consigo chutar o que ele fala. O que ele fala? O que ele dá o gritão, o que ele fala? Quando ele dá o gritão, o que ele fala? Mas que o arruporou, mano! Caralho! O que ele está gravando, mano? O que ele está gravando, eu sou burro, eu! Você está gravando, né, velho? Você viu, é caralho! Tchau, tá, né?